Recebendo hoje no programa Matheus Carreira aqui no SBT, Laudecir e Laudenir, filhos do Leonel, da dupla do saudoso Leonel, da dupla Leôncio e Leonel. Estamos aqui recebendo, bom dia Laudecir. Bom dia. Bom dia Laudenir. Bom dia Matheus. É um prazer receber vocês e junto com vocês está aqui o Wellington Pegorim também da cidade de Itaju, ele que é vereador. É um sertão. Grande amigo nosso né. Eu queria que vocês tocassem uma moda para nós começar o programa e depois nós vai prosseguindo na sequência. O que vai sair para nós agora? Vamos começar então Matheus, lembrando já, lógico, do Leonel e a música que mais fez sucesso deles que é Casinha de Aço. Casinha de Aço então com Laudecir e Laudenir aqui no programa Do Jeito Que O Povo Gosta com Matheus Carreira. Vamos lá. Há muito tempo na Ita Sorocabana Um fazendeiro por nome José Santana Tinha um filho, eu, um dia, uma cigana, deu sua sorte e disse que ela era tirana. Disse a cigana, o senhor vai ter trabalho, porque seu filho vai ser morto por um raio. Ele avisou, batendo com os pés no suai, com o meu dinheiro, esta sina eu atrapalho. José Santana, pra trazer o filho seguro Fez uma casa inteira de aço puro Eu quero ver se Deus muda o meu futuro Se o seu poder arrebenta o aço duro Seu Zé um dia, vendo uma chuva no espaço Pegou seu filho, trancou na casa de aço Foi um aviso, Deus mandou para o ricaço Um forte raio fez a casinha em pedaço José Santana já correu com aflição Encontrou o filho brincando ali no chão Joelhou em terra e pra Deus pediu perdão Deus por ser grande dele teve compaixão Coisa boa demais, a moda raiz A moda que não sai da moda aqui no programa Matheus Carreira Do jeito que o povo gosta Recebendo hoje essa dupla Laudecir e Laudenir Mas olha, eu quero falar agora da Juma Tecidos A Juma Tecidos é uma empresa que você tem que conhecer Você que não conhece, você meu amigo que tem buffet Na região, toda região Você que tem buffet, quer fazer aquelas toalhas pra buffet Todos os acessórios pra buffet A Juma Tecidos faz pra você O telefone de lá é o 163342-6600 2018 é o ano da Juma Tecidos, hein? Não compre tecidos antes de consultar Juma Tecidos com a gente E eu quero falar um pouquinho, vocês são filho Do Leonel, da dupla Leôncio e Leonel Famosíssimos Quem sabe da moda raiz, quem conhece Sabe do que eu tô falando E como é que tá a trajetória? Vocês estão há quanto tempo? Conta um pouquinho pro pessoal de casa Pra conhecer a dupla É o seguinte, Matheus A gente canta já desde criança Não tem jeito, né? Tá no sangue, né? Tá no sangue, sempre vendo Acompanhando a carreira do pai e do tio Mas nós nunca tivemos, vamos dizer assim Coragem de cantar músicas deles Você vê que é interessante Certo A gente não tinha coragem de cantar música deles Perto deles Eles até insistiam, né? Pra gente cantar a música da dupla Mas a gente ficava, assim, inibido Diante dos dois Porque pra cantar como o Leôncio e Leonel É muito difícil Com certeza A gente pode, é o que eu falo O pessoal fala assim Poxa, a voz é parecida Vocês lembram bastante eles Eu falo, mas é uma coisa que faz lembrar Leôncio e Leonel Agora, cantar como eles é impossível, né? E é o que a gente gosta de cantar Com certeza Como eu falei Nós crescemos ouvindo música raiz E convivendo com as grandes duplas da época, né? Que iam em casa Lourenço e o Lerival Tunique Tinoco Tião Carreiro Esse pessoal, tudo a gente conheceu E conviveu com eles Então isso aí já tá no sangue, né? Já tá na alma nossa Cantar música raiz Falei, então vamos seguir Essa linha aí Da dupla Leôncio e Leonel E eu tô feliz demais De estar recebendo vocês aqui Porque eu sou fã De Leôncio e Leonel Eu sou fã da moda raiz Então vamos fazer o seguinte Vamos cantar mais uma moda Pro pessoal de casa E qual que vai agora, moçada? Agora vai a lavoura da saudade Lavoura da saudade Com Laudeci e Laudenir Passei a mão na viola E saímos de viagem Saímos de viagem Do lado do Paraná Onde tem felicidade Ao povo Paraná E se merece nossa homenagem No estado do café Nós batimos pé Deixemos saudade Paraná Paraná é terra boa Afamada no mundo inteiro O nosso café querido Orgulho dos brasileiros É o estado florido Do café e dos pinheiros O café é tão batente Da nossa gente doce estrangeiro Sou paulista de nascença Criado no Paraná Matudo de natureza Eu nasci para cantar Também já fui laborista E já tive que apesar No balanço da peneira Eu fazia a poeira Subir pro ar Na lavoura da saudade Foi aonde eu me criei Foi na minha despedida De paixão quase chorei E nesta terra querida A minha homenagem prestei E agora pra terminar Adeus Paraná Vem eu mortarei Eeeh Trem bom demais A moda raiz Eu quero dar uma explicação Eu quero dar uma explicação pra vocês Tá vendo um vulto passar lá pra trás Mas fica tranquilo que não é vulto não É o cozinheiro É o cozinheiro que tá preparando Aquela curvinha assada na brasa pra nós Daqui a pouquinho nós vamos mostrar pra vocês O trem tá ficando chico O cheiro aqui moço Laudecir e Laudenir Quero agradecer Vocês aí Terem aceitado o nosso convite Agradecer Parabenizar Vocês que estão levando a moda raiz do peito aí Voltando as raízes Obrigado E desejar muito sucesso a vocês Que Deus abençoe Essa caminhada Muito obrigado Eu quero agradecer De coração mesmo Essa oportunidade As portas que você Está abrindo o seu programa Nós já somos O seu fã já Há muito tempo Agora mais ainda Acompanhando pela televisão também Eu já tive a oportunidade de assistir Alguns programas Quero parabenizar você A sua equipe Uma equipe maravilhosa E agradecer Realmente de coração Esse espaço que você está abrindo Pra gente Poder mostrar A verdadeira música sertaneja Que é a música raiz E também falar Da dupla Leão Filho Anel Matheus Eu quero agradecer Primeiramente a Deus A ele toda honra e glória E em segundo lugar A você Por essa oportunidade E o que depender Do Laudecir e Laudenir A moda raiz Não vai cair de maneira alguma Vamos estar aí defendendo E brigando Com certeza Bom demais Bom demais da conta Nós vamos pra um breve intervalo agora Mas daqui a pouquinho Tem Diego Fantini e Marquinhos Aqui no programa Matheus Carreiro Do jeito que o povo gosta Oi Só de ver nada E aí Chega É Obrigado Stare 2 Obrigado.